Com a entrada da nova produção no mercado, os preços recebidos pelos agricultores começaram a baixar. Na última semana, o produtor recebeu menos que R$ 300 pela saca de 60 quilos de feijão tipo cores e R$ 260 pela saca de 60 quilos do feijão preto. Segundo Deral, além da oferta de nova safra, ainda existe uma pequena quantidade de feijão da primeira safra para ser comercializada. Ivano Carniel, técnico do Deral, avaliou a safra atual e seu desenvolvimento, principalmente no sudoeste, e responsável pela produção da metade do feijão do Paraná. Nós estamos aqui no momento em torno de 10% da nossa área colhida, ainda é uma colheita de certa forma lenta, deve se acelerar já na próxima semana. E a perspectiva é que a gente cumpra com esse nosso volume de produção aqui no sudoeste, que seja em torno de 280 a 290 mil toneladas. Historicamente, a região do sudoeste sempre tem esse volume produzido. A maior concentração de feijão de segunda safra do Paraná, realmente ela vem do sudoeste. Este ano foram plantados 297 mil hectares na segunda safra de feijão e a expectativa é de que sejam produzidas 592 mil toneladas. A área para esta segunda safra representou uma redução de 12% em relação ao ano passado, quando foram plantados 338 mil hectares. No entanto, a estimativa indica um aumento de 5,5% em relação à colheita registrada em 2022. Porém, os produtores estão preocupados com o comportamento climático nas próximas semanas, pois uma grande parte das lavouras de feijão ainda está susceptível, principalmente em relação às geadas. Ivo Polo planta feijão há quase 40 anos e confirma a excelente safra que o Paraná terá este ano. A sua lavoura apresentou excelente desenvolvimento com grãos bem formados, grandes, que deverão ser colhidos nos próximos dias. O feijão está vindo muito bem, correu bem o tempo, os frios foram dentro da normalidade, a chuva também choveu bem até agora, não foi muito excesso de chuva, foi uma chuva razoavelmente boa. Então, a qualidade do feijão está vindo muito bem. E a produtividade também esperamos agora, que a gente vai colher daqui uns 10, 12 dias, por aí, uma parte, e que seja uma produtividade boa. Ivo confirma a característica do feijão em relação à comercialização. O produto geralmente é vendido, como se diz, na boca da colheitadeira. Na hora que você está tirando da lavoura, você já está negociando. É assim que tem que ser. Eu acredito que a grande maioria faz isso e a ONU pode não perder dinheiro. Olha, 5% desses que seguraram o feijão pode ser que ganharam o dinheiro. Mas eu, a maioria, 95%, você tem que vendê-lo logo porque o preço. Os primeiros feijões que entram no mercado é que vão ganhar o melhor preço. Ivano Carnel confirma a tendência de queda dos preços à medida que a nova safra for chegando ao mercado. O que a gente observa agora é que a comercialização também ainda está muito lenta no principal mercado consumidor, que é São Paulo. Inclusive, muitos compradores até desinteressados estão, bem na verdade, em compasso de espera, aumentar esse volume de oferta, assim, à medida que a colheita deva avançar aqui no Paraná. E os preços já estão em queda. Nesse último final de semana, o feijão preto em torno de R$ 180,00 a R$ 200,00 na saca. E o feijão carioca cotado em torno de R$ 260,00 a R$ 290,00. Mas, obviamente, a tendência clara é de que a medida que houver uma entrada maior do feijão no mercado, esses preços devem acentuar ainda mais a queda.